Agora, é certo que este não seria a forma como o Bloco de Esquerda proporia o aumento e eu julgo que a nossa posição foi dita tantas vezes que todos a conhecemos. Dizemos que todas as pensões sem exceção deviam aumentar pela inflação e que as pensões até aos 2 IAs, todas elas, deveriam ter o aumento de 10 euros. Mas a discordância no modelo final não pode esconder o seguinte. Este é o maior aumento das pensões da década. É um aumento muito significativo e combinado com o compromisso de fazer o Complemento Solidário para Idosos chegar aos 2 terços de idosos pobres que ainda não o têm, estatisticamente, é uma diferença extraordinária no nosso país. Este é o maior problema do nosso país e o maior problema deste Orçamento do Estado. O monstro da dívida. Lembram-se há bocado quando vos disse que Portugal tem um excedente, depois de pagar as razões que nos fazem pagar impostos, saúde, educação, segurança social, etc. tem um excedente de 5 mil milhões de euros para o ano que vem? Pois é, mas vamos ter que pagar 8 mil milhões de euros de juros da dívida. O que quer dizer que este excedente não chega. O que significa que mesmo estando a sobrar dinheiro, Portugal vai endividar-se uma vez mais, para quê? Para pagar dívida. A razão por que Portugal se endivida não são os salários da função pública, nem são seguramente as pensões, nem aquilo que gastamos com o Serviço Nacional de Saúde, nem com a escola pública, nem com a ciência, nem com a cultura, nem com a justiça, nem com nenhuma das áreas fundamentais do nosso país. A razão por que Portugal se continua a endividar é a dívida pública monstruosa. E se este Orçamento do Estado provou que o país não está condenado a cortar nos rendimentos de quem trabalha, mostra também que se não reestruturarmos a dívida, estamos a condenar a nossa economia e o nosso futuro. E este Orçamento do Estado, objetivamente, aumenta os rendimentos do trabalho. Cumpre o compromisso de não precarizar mais e cumpre o compromisso de não privatizar. Cumpre o compromisso de não aumentar os impostos sobre os bens essenciais. No deve e no haver, em 2017, quem vive do seu trabalho será mais respeitado no nosso país. E por isso, o Bloco de Esquerda vai votar o Orçamento do Estado na Generalidade, vai votá-lo a favor para que continuemos o trabalho a seguir na especialidade.